Música 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 Está começando a maior competição culinária do mundo. Está começando... Cozinha Tantoeira! O desafio vai acontecer da seguinte forma. Cada jogador receberá 5 alimentos, escolhido previamente por uma pessoa fora do jogo, sem saber quem são os competidores. Ganha quem acertar a maior quantidade de alimentos em menos tempo. Música Música Boa noite. Não. Acertou. Nossa, gostei do tempero. Nossa, tem cheiro, tem. Nossa, tem que ver. E aí 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 Nossa, nossa pimentada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não consegue, né? Glazendo! Glor 2500 Meu Deus! O queijo é esse, gente? Colenguinho? Não. Batata doce. Cê é o bichão mesmo, hein doido. Gente, o que eu tenho pedido? Esse daí se fosse eu acertava. Puxa, gente, esse negócio é cada vez que ela tá do lixo. Pimenta do reino. Pau, pau. Preta. Não consegue, né? Acertou, miserável. Finalize-se aí, Rogério. Qual que é a sensação do seu vencedor? 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 Qual que é a sensação do seu vencedor?